Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Após mais um acidente que resultou na morte de duas pessoas na manhã da segunda-feira, no quilômetro 318 da BR-116, em Barra do Ribeiro, os prefeitos da região centro-sul se uniram para a assinatura de um decreto de emergência. O documento simbólico foi assinado em conjunto, exigindo mais segurança na rodovia. A ação foi promovida pela Associação dos Municípios da Costa Doce e Consórcio Centro-Sul. Faz um tempo que nós temos enfrentado aí, todos os prefeitos juntos, as dificuldades a respeito da BR-116. Nós vamos atrás de orçamento, tentando captar recursos e, na verdade, nós não conseguimos efetivamente ver a BR andar. E hoje tivemos um acidente ainda na bala. Inclusive, hoje é um atropelamento com dois índios, no lado ali do nosso viaduto, que infelizmente continua ainda pela metade. Quer dizer, metade não, 80% pronto. E as pessoas, muitas vezes, achando que não há necessidade de se terminar, então, com outras partes, e aí nós ficamos com a classe. Problemas burocráticos, né, que acabam que... Burocráticos, que não deixam as coisas acontecerem. Isso mesmo. E, por conta disso, nós resolvemos, os prefeitos todos aqui, de fazer um decreto simbólico, através da Associação de Prefeitos, dizendo o porquê está acontecendo isso e porquê que nós não somos atentistas. Então, vai ter um decreto de emergência simbólico, onde cada prefeito vai levar para a sua casa, como tarefa, de fazer o seu decreto em particular, demonstrando em números o que custa nós socorrer as pessoas que têm acidentes no asfalto, ainda levar os nossos mortos para casa, que todos os nossos municípios tiveram as pessoas que sofreram e morreram nesse trajeto. Então, é muito grave isso. Nós queremos demonstrar para as autoridades e buscar também o entendimento do governador para que ele faça um decreto coletivo. Coletivo. Nós esperamos que, depois de toda essa nossa decretação dos municípios, que o governador faça, então, um decreto coletivo, colocando toda a região numa situação específica a respeito da BR-116. Legenda Adriana Zanotto